1, 2, 3, 4 A cobra, o sol já levantou Em preto, quem te mandou do riso ao tarde? Quem foi, quem te mandou na serpião? Quem pula o pão, apraz na ação, bomba de condução A Borda Pascual, o homem não pode ter reçado Eu vou amar, a Borda Pascual, você nasceu pra trabalhar Levanta e vá feliz para o trabalho Pascual, ontário, o seu salário é renda no Brasil Acorda Pascual, o sol já levantou Acorda Pascual, você já levantou Muito bom dia meu povo Semana que não cava, meu Deus do céu Eita, semana difícil Nossa, essa semana não cava? Outra é difícil Imagina, cinco horas e quatro minutos O sujeito tá em cima de um barranquinho Um montezinho assim, montuadinho de terra Aí ele dá uma olhada assim pro horizonte Olha lá pra diante Que é montuadinho de mato assim Que tem aquela, uma plantação de mil De uma banda De outra banda tem um resto de café Que ele tinha feito de outra plantação Que abandonou o café Que o preço não tava bom, muito bom no mercado Pra vender não A saca Aí ele abandonou, largou E tá olhando ali aquele horizonte Assim, de manhã Cinco horas da manhã Começando a amanhecer Ao sol, pinta lá na frente Assim, a que cararão vem chegando Ele olha de novo Olha pra debaixo dele assim Ele tá em cima de um barranquinho Aqui é barranquinho aí Ele vê uns negócios branquinhos ali na que barranquinha Gente, o que trem é esse? Aí ele olha direito de novo outra vez Mas ele tá de botina Ele não tá muito preocupado não Ele tá ali Ele tá em cima de um Do amor de cupim Aqui é o amor de cupim Olha os cupim ali De debaixo do pé dele Ele olha pros cupim lá embaixo Olha lá pra frente O solo já Apareceu mais uma unhazinha de solo Lá na frente No horizonte Ele dá uma olhada assim Aquela roça de meio pra um lado Um resto de roça de café do outro Lá pra banda do fundo Lá no fundo Vê um bambuzalo Né? Aqui em troço Daquele bambu Aquele bambu fininho Aquele bambu bom De cê bater, né? Bater na água Pra chamar peixe Pra espantar peixe Pra estragar a vida de pescador Pra encher o saco desse Aí tem que ir tanto de bambu Lá no fundo Da outra banda Lá pro lado de lá Tem umas cana caiana Prantada Né? As cana boa Aquela cana boa Ô merda de vida Meu Deus do Senhor É Do lado Do outro lado ali Tem uma Tem uma inchada Já esperando ele Pra mod Sair capinando No meio desse trem Tudo Pra arrancar As ervas Daninha Daqueles trem Tudo ali Pra mod Crescer café Pra mod Crescer O milho Ele dá aquela olhada Assim Vê que é tanto de mato Só uma inchadinha Na mão Ô vontade De ter uma capinadeira Elétrica Hã? Uma roçadeira De motorzinho Igual aquele povo Da prefeitura Tem pra ficar É Capinando Os lugares Na cidade Né? Igual o povo do DR Tem pra ficar Capinando as beiras De estrada Aquele motorzinho Comendo E eu aqui Com essa roça De meio Uma meia roça De café Um bambuzala No fundo E ainda Um tanto de cana E só uma inchadinha Na mão Pra dar conta Disso o dia inteiro De baixo desse solo Que já tá aparecendo Ô Trem difícil Meu Deus do céu Não é brinquedão É difícil demais Da conta Hoje É dia vinte e seis De janeiro De mil novecentos E dois mil e vinte e um Vamos que Hoje É o dia Ó Aqui Hoje é o dia Da gula É O dia da gula Tá Aquele dia De você comer Comer tudo Que vier na frente E querer mais Com barriga cheia É E querer mais Você comer tudo Inclusive aquela pessoa Hoje tem um aniversariante Famoso O americano É Paul Newman É O Paul Newman Nasceu em mil novecentos e vinte e cinco Morrendo em dois mil e oito Hoje é aniversário dele Não Paul Newman fez ótimos filmes Gente Fez ótimos filmes É Não é pra essa galera de agora Não Não conhece Paul Newman É O Chico César A Ellen DeGeneres Aquela apresentadora americana Que a A Xuxa A Xuxa Cismou de ser Que nem ela É A última temporada Da Xuxa na televisão Que ela tava fazendo Programa na Na Record Ela tava vestindo Igual a DeGeneres Falando igual a DeGeneres Com o cabelo cortado Igual a DeGeneres E É Uma das coisas que a DeGeneres gosta Eu acho que ela tava Ela tava gostando A DeGeneres gosta Nos trem e tal Aí ela também tava gostando É Nesse exato dia Em mil oitocentos e oitenta e sete É Começou a construção da Torre Eiffel Em Paris E Paris E a Torre Eiffel Israel e Egito Estabeleceram relações diplomáticas E na religião Hoje é dia de São Timóteo E São Tito São Timóteo São Timóteo São Timóteo é aquele santo Que cantava assim Se um dia A minha terra Eu vou estar Quero encontrar As mesmas coisas Que eu deixei É Nascido em Caratinga Ah não Nascido em Caratinga Que cantava isso Era o Aguinaldo Timóteo Não era o São Timóteo O povo imprestável Meu Deus do céu Eu vou te contar Brinquedão Uma boa terça-feira Pra vocês Aliás Hoje é um dia também É um dia do Do Afar de Assuntaná Terça-feira Segunda-feira As tretas de segunda-feira Fica na segunda-feira Mas a Silvana Falou em treta de segunda-feira A Silvana Santos Ontem Tinha pedido Pra tocar uma música Da Elis Regina Primeiro jornal É Falou Pascoal Pascoal Você está me devendo Isso é a idade Que não passa A Elis Regina Ainda perguntei Se não tem uma outra Da Elis Regina Oi É TBT É Mas não tem uma outra Da Elis Regina Não dá pra deixar Pro dia do TBT Ou a coisa assim Essa música Da Elis Regina Do disco Saudades do Brasil É É Não é assim Nem Não foi aquele sucesso Lógico que Elis Regina É Elis Regina Mas como Hoje é terça-feira Então você assume Tem ninguém Escutando o programamento Deixa eu ver se tem Mais uma meia dúzia De gente aqui Não tem Tem só O Tourão lá de Araxá Deve ter A mulher dele Deve ter dado um bicudo nele Jogou ele pra fora da cama Aí Ele Acordou Deixa eu ver O que o Tourão Tá falando Uma hora dessa Ô Tourão O que você tá fazendo Uma hora dessa acordada Bom dia Bom dia Pascoalito Bom dia Bom dia Tropa Rio Minas E Flango Frito Ó o Flanguinho Bora começar o programa? Pode Bacana demais Ah Essa família linda e grande Aí né Que tão toda família Tem os Os mais ponderados Tem os mais divertidos né Tem os maias da vida E vamos que vamos Tá dando pra gravar O alto cedo assim Pascoal Porque a mulher foi na rodoviária Buscar as irmãs dela Que tão Chegando pra campar Aqui de novo Ah Pascoalito Você morar Você ser criado Numa cidade E mudar pra outra Longe Principalmente futurística Ah Sua casa vira uma pensão Pensão Pousada do Tourão Ah É Vira e mexe Tem família Tem os forasteiros Que vai pra Caldas Novas E passa aqui pra dormir Na ida e na volta Ah Mas vamos que vamos Quando eles chegam É bom Quando durante É bom E quando vai embora É bom também Não Quando vai embora É melhor Ótima terça-feira Pra todo mundo aí Pascoalito Tota um som pra nós aí É Ego Trip Viagem ao fundo Do Ego Lembra dessa Ó Lembro Muito boa Muito boa Muito boa Diga-se de passagem É O Não E o pior é que Araxá fica exatamente No meio do caminho De Belo Horizonte É Pra Caldas Novas Aquelas As águas As termas De De Caldas Novas Que tem água quente Água bem quente Do fundo da terra E tal Tem uns burcão Ali embaixo E de repente Pode ficar meio Revortoso Mas É Os parentes Tá chegando Sabia Alguma coisa Tem a ver com a mulher A mulher saiu de casa Pra ir na rodoviária Tá vendo Tô falando Se não Não tava acordado Você tomou um bicudo Da mulher E já acordou Uma hora dessa Porque se não Não acorda Uma hora dessa De jeito nenhum É A Maria Murim De Aquários Tamoios Em Cabo Frio É Tá mandando aqui Um bom dia também Bom dia Seus lindos Uma excelente Terça-feira A todos vocês Meu cantinho Ó Muito obrigado Bom dia pra você também Deus abençoe É A Marluce De Saquarema Tá saindo do plantão Agora Marluce Anda Bom dia Pascoal Bom dia Flango Flito Arley Bom dia Pascoal Minha pedida pra hoje É o Genival Lacerda De quem é esse jegue De quem é esse jegue De quem é esse jegue Ele quer me morder Pior que a letra é essa Ele quer me morder É hoje que o Maia Desmaia de raiva O pessoal não quer música Ele quer fazer raiva no Maia Tá vendo Maia E ele não deve estar acordado Porque ele não mandou Aquele bom dia dele Aquele Como é que fala Aquele bom dia Bom dia Bom dia Estou indo aqui Agora de Búzios Pra Araruama Cheio de Bebe 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 Pascoal Pascoal aí Seguinte aí A diretoria deixou falar De futebol hoje Pascoal pode falar De futebol Mas Em consideração A Bete De Lagoa Santa Tá saindo Pra caminhar Ô Bete Cuidado Pra você não Não pegar A MG10 E caminhar muito Senão você vai parar Lá em Venda Nova Entendeu? Como diz o flango frito Que pola é essa? Nossa Ô bicho Aqui Não Pelo amor de Deus Para 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 Ô Bete Para Para Não vamos Não Agora dá Dá uma Dá um stop geral aí Dá uma pause É Imagina assim Eu tava falando Do rapaz na roça Né Oi Ana Que monte de coisa Pra ir capinar Agora A Bete me fez Uma outra imagem Na cabeça Imagina Cinco horas da manhã A pessoa Acorda Cinco horas da manhã Põe uma roupinha Bota um tênisinho Uma viseira Pra não Do sol não bater no olho Então um óculos escuro Cutuca Não sei Warley Na cama Cutuca você na cama Ali Do lado da rádio E fala assim Warley Vou caminhar Bora Gente Sabe aquele dia Que a pessoa Levanta Animada E bota uma roupa Bota um tênis Coloca uma Uma viseira Um óculos escuro E fala pra você E fala assim Bora caminhar Nunca tive isso Nunca 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 Não Ô Bete Boa caminhada Pra você Tá Um abraço Boa caminhada Deus bençoe Mas tchau pra você Pode Na hora dessa Meu filho Não é brinquedão Cinco horas e dezesseis Minutos Agora cinco e dezesseis Ô Silvana Você não quer deixar A sua Elis Regina Pra 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 quinta-feira Não hein É É legal né Aí o Aqui o Warley Tá aqui Porque na quinta-feira Eu nem vejo O que que tá rolando Quem vê o que que tá rolando É o Warley Ele vai Ele promete pra você Que quinta-feira Ele vai É Ele vai rodar A música pra você Na quinta-feira Viu Warley Tá notado Você promete? Prometo Então é promessa Promessa é dívida É dívida É dívida Você vai rodar pra ela A música na quinta-feira? Iremos É Iremos Iremos rodar? Iremos Então ireremos Iremos rodar Bete Boa caminhada pra você Deus Meu Deus Deixa eu ficar aqui sentadinho Tocar música Que é melhor Combinado Ela falou Tá combinado Viu Warley Quinta-feira Logo na abertura do programa Você toca pra ela A Elis Regina É Essa música aqui Ela começa assim Aqui ó É Eu acho que ela também Tocou um pedacinho dela também O primeiro jornal É Segunda-feira A única coisa que jorra É o café aqui Que nós fazemos Na hora que chega aqui Todos dois com a cara De domingo Chega o Warley Chega o Warley com a cara De Sete Lagos No domingo É Sete Lagos mesmo É não Chega uma cara De Sete Lagos Aqui eu chego Com aquela cara De Água Branca Com a Água Branca Acabou que tocou a música toda Tocou Então já vou cancelar o pedido A cancelar o pedido Já porque já foi Então aqui ó Vamos uma da programação Olha Bob Bicho Olha aqui ó O Hanói Hanói Depois o Torão Eu vou ver a sua música Aqui também Tá bom? É Fica de boas aí Não esquenta a cabeça não Aqui ó O passo do elefantinho Você conhece o passo do elefantinho? Olha o passo do elefantinho Veja como ele é engraçadinho Você já deu presente pra ele? Pro seu sobrinho? Presente? É Já Já? Você já levou pra ele um carrinho? Já, já dei carrinho já Ah, um carrinho É, pirulito Pirulito? É Não Uma pintadinha Não A galinha só A galinha Você não tem um flango flito? Você leva a galinha pintadinha pra ele Você nunca levou uma pintadinha? Não Não mesmo? Era bobo Houve um bobo demais nesse programa Eu te contava Qual é que o Hanói 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 Totalmente demais Aqui ó Legal pra começar Uma terça-feira E ainda gravado Como diz o outro Gravado ao vivo O Antônio Marcos De Nova Lima Hoje também acordou Cedo pra caramba Bom dia Pascoal Bom dia Frango Frito Bom dia aí para o Maia Rabugento Bom dia Bom dia para Giovanni Bom dia para Jumar de Lama Bom dia para Mauro Lúcio Bom dia para o Desgramado De Caridade Pascoal Valeu Pascoal Valeu Pascoal Tamo Juntos O Atlético não pode perder Não pode perder Como é que falar A característica de nadar Nadar e morrer na praia Toda vez é a mesma coisa A torcida Agora vai galão Vai galo Vai galo Aí chega que a mulher Não vai não Ele não vai não E pronto Acabou Parou O galo parou Ali Não tem jeito É O Ariel Chacar Ariel Chacar É De Campo dos Goitacaz O Pascoal Estou indo para o Rio Sempre ouvindo o seu programa Um grande abraço Valeu Ariel Obrigado Um grande abraço Para você também Viu Deus bençoe A turma está começando A querer acordar agora É Depois das seis É que a coisa fica boa Está todo mundo ainda meio O que foi então O Pascoal E pior de tudo Que ainda tem um tal De Sampaolo Que eu vou te falar com você O cara só pensa em atacar O cara acha que sabe tudo Toma para dentro Depois começa a chutar Copo Está tudo enquanto O Pascoal Diretoria do Galo Acorda aí E aguenta Sampaolo Mas não Sampaolo Pega a mala E vaza Ô Ali Você sabe me explicar Quem que é o Sampaolo Ele é o técnico Ou ele é jogador O Sampaolo é técnico É técnico Técnico Ah Tá Agora entendi Cinco e trinta e quatro Agora Cinco e trinta e quatro Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia Vamos enfrentar mais um dia Pascoal Fui na igreja Cara Quando cheguei na igreja lá O pastor falou assim Vamos louvar a Deus Que ele está aqui Ah Eu fiquei olhando Procurando O pastor veio Irmão Você está procurando alguma coisa? Eu perguntei para ele O senhor não falou que o Pascoal estava aqui? Não Eu estou procurando ele Ele falou Não Vamos louvar a Deus Que Deus está aqui Aí que eu entendi Pascoal Bom dia Bom dia aí Pascoal Para você para o frango frito É Mandar Estamos juntos Amarrados Mandar você também Então É Que negócio você também vai demorar a entender também Né? Vai Vai abusando da sorte Vai abusando da sorte Para você ver Está pensando que O tempo inteiro a sorte está do seu lado Não está não Meu filho Não está não Coisa Você não abre o oi não Para ver Bom dia do Charles Hats Para a galera toda Para nós Tudo muito bom dia Para você também 5 e 35 Agora 5 e 35 Bicho tem 3 músicas boas Aqui agora É O O Collingham Band Com o Dan Under Que é boa Você quer ver? Deixa eu Deixa eu mostrar para vocês aqui Quer ver? Deixa eu parar essa de cá Então Tem um Tem um Um swingzinho legal O Titãs com Epitáfio Devia ter Amado mais Também é boa Ter chorado mais Musicão também É Tem o Toto África Nossa Essa música é fantástica Eu acho que sensacional A batida dessa música É um negócio de louco Agora O que que eu faço? Vou tocar as 3 logo de uma vez Que é Para Gastar tempo Dose e tripa Dose e tripa É Ah É Vamos fazer um Nonas tripa Nonas tripa É 3 músicas ótimas Para você Numa sequência Só Nonas tripa Acorda Pascoal Apresenta O Nonas tripa Vamos começar com O Colin Hand Band Então É O pessoal já está falando Que tem gente que prefere O Toto Tem gente que prefere Não Todas as 3 são ótimas Todas as 3 são ótimas Vamos botar a cornetinha Cor da Pascoal Olha só Que música Olha que música gostosa Para você conhecer Isso aqui era bom Para você começar Uma segunda-feira Essa flautinha Assim Olha você já tocou Uma flauta De manhã assim Não Cara bobo O que que tem Não O que que tem Isso Ah Dá uma tocadinha Só 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 Um Um ré Só Um seme Ré lá Boas músicas Já para começar Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Aí O cara Para de manhã O sol Nascendo Ele em cima Do montinho De cupim Olha Para aquele horizonte Ver de um lado Uma plantação Com preta Não completa Não Essa tá pela metade Uma plantação De café De um lado Lá no fundo Tem um bambuzal Do lado Bambuzal Tem cana Cana caiana É Eita Do outro lado Até soja Não Eu tinha Vou mudar Para soja Agora Tem uma soja Aí ele olha Para aquele campo Tudo Uma enxadinha Do lado dele Do lado Do monte de cupim E fala assim Ô Vida Merda Ô Vou ter que capinar Estreio em tudo Hoje Ô Dificuldade Meu Deus do céu E vocês estão achando Que é romântico O sol Lá no fundo Isso aí é legal Num quadro De Monê O Monê Vai lá Desenha Que troço Olha o quadro Nossa Que paisagem linda E aí uma pessoa Ali no meio Daquela paisagem Você não sabe O que a pessoa Tá pensando Você não sabe O que a pessoa Tá pensando Ali Olhando aquele troço Todo Aquele Montuado de capim Para tudo Quanto é lado No fundo Aqui no fundo De cá Tem um riacho Mas é Não O riacho Até que é legal Uma aguinha boa Vai até para beber O Roger Mandou aqui Para a gente O Pascoal Sampaoli É um técnico Argentino Morento Que ganha Dois milhão Por mês O pior Perde Para o meu Vasco O cara perdeu Para o Vasco Meu Deus do céu O Éder Lopes De Rio das Ostra Não mandou nem Bom dia Ou mal educado O Zé Maria Bom dia Pascoal Eu não falei Que o galo É que nem o golfinho Sobe Mas Sobe Faz umas gracinhas E depois desce De novo É um flanelinha Faz umas gracinhas Depois Desce lá Para o fundo Outra vez Muito bem Um bom dia Do Luiz Júnior Para a nossa família Toda Família Rio Minas Diga lá Charles Deixa eu tocar aí Pascoal Reginaldo Rossi Reginaldo Rossi O meu O O Gru Tá fazendo uma pergunta Pra você aqui O Arley Responda Tocar flauta De manhã cedo O Arley Não toca não Mas pelo menos Ele sabe se a flauta É doce Ou não Você escutando aqui Essa flauta É doce Você faz Não sei Não sei O Pabllo Peixoto Pascoal Nonas Tripa É o que nós fizemos aqui agora Nonas Tripa Três músicas Mas não vai ela inteira Ela vai nem bolada Uma na outra Uma enrola Dá um nó Vai fazer No final das contas Você vê Ouve as três músicas Mas é mais ou menos Pela metade Nonas Tripa As três músicas Em seguida É oportunidade do locutor De dar aquela corrida Lá no banheiro Ah Aquela corrida Lá no banheiro Tinha duas músicas ótimas É Legião Urbana É O Faroeste Caboclo Você botava o Faroeste Caboclo Ia lá fazer Um Faroeste Caboclo E ela caboclo É Caboclo Eu vou ali Caboclo Enquanto você canta um Faroeste Eu vou ali Caboclo Aí vai lá É Outra boa também Era a Time É Do Pink Floyd Do Pink Floyd Você botava a Time Do Pink Floyd também E dá aquela vazada Lá É Dá um Time aí Ia lá dentro Dá um Fazer um Faroeste Caboclo É Era boa também Deixa eu ver qual outra Música boa também Eu vejo um caso aqui Não Não Falar em Lembrei de um caso Você imagina Tinha uma Eu trabalhei Eu trabalhei uma época Do lançamento Da Quando começou A Rádio Terra É Em Belo Horizonte Gente Isso aí é pra Pra Belo Horizonte A galera do Do Aqui Da região dos lagos Não sabe Mas aí Essa A rádio na época Entrava no ar Seis horas da manhã Seis horas da manhã Adivinha quem tava lá Seis horas da manhã Adivinha Quem é predestinado Pra acordar cedo Trabalhar Trabalhar de manhã Pois é Tava lá Eu abrindo a rádio E a rádio Todo dia que ia começar Tinha uma música Do Caetano Veloso Chamada Terra Então por causa Da mão Da rádio Aquelas ideias brilhantes Sabe Que as pessoas Que gêneram Só tem uma música Que chama Terra Então todo dia Vamos botar a música Pra tocar Na hora que A rádio É o hino da rádio É o hino da rádio Aí Botar Vamos Eu vou até procurar Aqui Vou mostrar um pedacinho Só dela Que eu vou te contar A verdade Nossa senhora Ai Terra Música Do Caetano Ai Ai Meu Deus do céu Aí Caetano Veloso Terra Por mais O troço O troço É seis minutos Essa música Seis minutos Do Caetano Era pra dar a volta Na terra Era pra dar a volta Na terra Era seis minutos Da música Ele cantando Terra Deixa eu pegar Aqui mais Aí você pegava Essa música Botava ela Seis horas Da manhã Abriu a rádio Põe a rádio Que o Jaju Carneiro não me ouça Agora Abraço Aí Já chega Assim Era um Cartuchão Botou o cartucho Lá E começa O Caetano Com o Terra Essa coisa animada Eu encostei Na cadeira Seis horas Da manhã Acordei Sete e meia Nossa Nossa Com essa música Seis horas Da manhã Domingo Aí Puf Agudei Sete e meia Tô na rua Tô na rua Tô fora da terra Vamos me tirar Da terra Vou ter que ir Pra Marte Tô na rua Aí Por sorte Não tinha ninguém A rádio Era recém Inaugurada Tava nos primeiros Primeiros dias De financiamento Aí Meu filho Sete e meia Aí cê põe outra música E finge que tá Não aconteceu nada Vai lá o gente Aí Bom dia Ah Meu Deus do céu Senta aqui Lá vem história Voltou no ar Cada uma Que eu vou falar Pra você Não é brinquedo Não viu Não é brinquedo Não Cinco e cinquenta e três Agora Vai trabalhar Ou tá de férias Ainda tá acordando E coçando em casa Pascoalito Ah Fernando Moreira Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Toda turma aí Lambada de doido Terça-feira Até Abençoada Olha o ânimo Hoje semana Que não acaba Ei Olha o ânimo Aqui Vou te mandar um Uma música aí Que eu achei muito legalzinha Ontem Ah Deve ser pra promover Talvez o filme Não sei Mas achei muito legal Valeu Se você puder botar Um pedacinho aí E se eu só coloco Um pedacinho né É Só um pedacinho A gente pede a música Se eu boto só um pedacinho É igual das tripas Forte abraço A todo mundo aí Forte abraço Aí também Pra as meninas aí Suas ouvintes Um beijo Um abraço Bete Beijo Abraço Tchau Beijo Abraço Bete A Bete tá fazendo caminhada Agora não tá Não tá ouvindo você não Tem o Gogol Maurício Manfrini Na época lá da Patrulha da Cidade Na Rádio Tupi Nós trabalhamos juntos lá Gente boa demais Um senhor Produtor musical Diga-se de passagem Maurício Manfrini Muito bom Produtor musical Já fez músicas Pro SBT Pra aqueles Aquelas novelas de criança E tal É um grande produtor musical Gente boa Manso Que Igualzinho Pardal de igreja Igualzinho Pardal de igreja Aqui a Bete Mandando Beijos Pro Fernando Ô Bete Vai fazer caminhada Aumenta o passo Vamos ver O seu Personal training De caminhada Aumenta o passo Aumenta o passo Anda Vamos lá Vamos queimar As calorias Vamos queimar As calorias Bom dia Pascual Bom dia Bom dia Louva a Deus De óculos É a mãe Bom dia 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 Gente eu ia ficar sem falar nada com vocês hoje Só na escuta Só aqui na Na butuca né Mas não dá pra ficar sem falar com vocês Não não dá não porque hoje tá sem assunto também Não tem nada pra falar Então eu já enrolei aqui o máximo que deu Não sei como é que vai fazer a segunda hora do programa Já toquei até a dose tripa As três e enrolado lá na outra Aí vamos lá Mas vai Pelo menos um bom dia né É Terça-feira Semana que não passa É E a gente aqui trabalhando É Cheguei até mais cedo hoje no No busão aqui Aí fiquei ouvindo as historinhas Essa falta doce aí pro Arlen ficou bom hein Pegou bem pra ele É O Paulo Lúcia sentou certinho É Adoro a falta doce É Valeu gente Beijo pra todos aí E eu vou ali Fazer um faroeste caboclo tá bom Fui Tchau obrigado Ah vai ali né caboclo Fazer um faroeste Ah caboclo É O faroeste caboclo Dava tempo certinho Sei lá É Fazer um faroeste caboclo E depois voltava pro ar Com a cara boa É O Rainha Elisabeth Abrindo o rádio É Não era votação não Era o Nonas tripas Que é três músicas Enroladas uma na outra Vai um pedaço de uma Um pedaço de outra Ah bicho eu vou depois Eu vou aprimorar esse negócio Que Fazer assim Põe um comecinho Aí põe um pedaço da outra Depois volta na outra Depois volta na outra Sabe Fazer uma embromação Das três Eu não fiz dessa vez Mas é A ideia é boa Pupurri É Fazer um É um pupurri Fazer um pupurri Esse vai ficar legal O Nonas tripas Três músicas enroladas Aí o pessoal escolhe quais as músicas E Eu faço O Nonas tripas Ah é Vamos fazer agora depois das seis É Vamos ver aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Zero oitocentos Ó o O Gilmar de Araruama Que já mandou aqui O Gilmar O oito e quarenta Ô Gilmar oito e quarenta Aqui ó Vamos fazer o Nonas tripas Aqui Depois da Depois das seis É Dá um tempinho Então vamos no comercial A gente volta aqui Vamos fazer o Nonas tripas Tá Eu explico na hora Qual que é a ideia Vamos lá Acorda Pascoal Volta já Tá nóis Aqui depois eu tô O O O Nonas tripas O Nonas tripas Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia Bom dia Aí o Ô Gilmar oito e quarenta Esse é o Gilmar oito e quarenta Que que o oito falou pro quarenta né Gilmar Muito bem Bom dia Bom dia Bom dia Vê o cri cri Frango frito Terço Vamos que vamos Vamos correr atrás do ponto cada dia E muito obrigado meu senhor Por conceder mais uma terça-feira maravilhosa pra gente trabalhar Amém Tchau obrigado Amém Nós tudo Hoje é terça-feira Hoje é terça-feira É Hoje é terça-feira Vocês tem certeza que vocês não estão com vontade de tomar uma hoje? Ah não Eu não tô não Eu não tô não Eu não tô não O copinho Ele tava em cima do copinho Aí tava em cima do copinho Aí o dia amanhecendo Lá no fundo do horizonte tá? Aquela unhazinha de sol assim aparecendo, né? Aparecendo o sol aparecendo lua minguante, né? Aquela unhazinha lá de sol lá no fundo de um lado, aquela plantação de café, uns pés de café já até frorido, tá? Tá até dando fro, tá até dando fro do outro lado ele olha assim, aquela plantação de choja, muito bonita uma plantação eu mudei pra soja, porque soja suja mais sabe? Dá mais trabalho pra limpar dá mais trabalho pra limpar aí, lá no fundo tem um bambuzal e também tem aqui de cana cana caiana, mas é cana cana pra poder fazer uma cachaça é, porque cana também eu pus a cana nesse cenário porque cana é aquele troço que você passa no meio, né? Você vai passando no meio da plantação de cana, você sai do outro lado coçando igual desesperado corta a pele da gente tudo, enche de cortezinho na pele aí você sai coçando é pior do que daí tá na grama aí ele olha aquilo tudo de cima do cupim do lado dele uma enxada em pé, né? isso pra pro moneda é um quadro maravilhoso com a pessoa em cima do montinho o sol lá no fundo né? plantações em volta só que o sujeito olha praquilo tudo quando ele olha pro chão daquele troço ó, vida de merda eu vou ter que capinar esse trem tudo aqui hoje sair limpando as ervas da linha ali do meio da plantação isso sim aqui é uma vida de merda ó, trem difícil ô, Fernando Ferreira bom dia o Alefe pede frango frango frito Pássio Paulo família a galera toda é aqui gente vamos fazer aqui um nó nas tripas vamos fazer um nó nas tripas é vamos aproveitar que nós estamos todo mundo aí de bobeira terça-feira hoje é dia vinte e seis os mineiros no na região dos lagos hoje estão começando a arrumar mudança pra poder voltar pra Minas Gerais né? é já a notícia já espalhou galera esse é o último fim de semana esse é o último fim fim de semana domingo vão ter que montar no porco e voltar pra Belo Horizonte então a galera toda tá em Cabo Frio em Búzios é já tá olhando pro mar com aquela cara também já tá cansado quinze dias mineiro quinze dias no sol já tá tudo aquela minerada vermelha que nem camarão todo mundo tomou sol além da conta não usou protetor solar direito as crianças já tão nojo você não aguenta mais as crianças dentro de casa que esse capitinho não para de jeito nenhum vai correndo pra um lado pro outro não, 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 não vamos voltar pra casa gente que não dá não aquele apartamentozinho que você alugou de dois quartos né? é o apartamento dois quartos mas vai com quatro famílias mineiras pra ficar no apartamento dois quartos junta todo mundo ali primo tio né? irmão é cada um com seus filhos cada filho mais chato do que os outros porque filho é como é que é tem um ditado que é filho e mais o que que a gente atura só o da gente e peido é tem uns que nem a gente atura já solta e corre não não vem atrás de mim não vem atrás de mim não não foi eu não não sei quem fui é peido e filho a gente atura só o da gente que os filhos dos outros é tudo chato que é um desespero que a molecada chata gritando criança pirracenta aqueles pirracentos um toma um brinquedo doido você não aguenta mais e galinha pintadinha o tempo inteiro na televisão você aguenta uma pintadinha o dia inteiro cara bobo que coisa rapaz hoje a programação musical tá legal mas tem mais duas pra tocar tudo eu acho que é Duran Duran Ordinary World e Guns N' Rows Don't Cry ó rapaz eu acho que essa aqui não dá pra fazer o nó nas tripas quase que deu o nó nas tripas galera aqui vamos brincar de nó nas tripas então é o seguinte cada um escolhe uma música e as primeiras três as primeiras três músicas que chegarem são as três que não vão fazer o nó nas tripas pode mandar no 0800 494 21 20 escolhe sua música só que eu não vou tocar a música inteira não isso é nó nas tripas vou embolar uma uma música na outra tá é não 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 é pra votar não não é pra votar não é pedir uma música que você queira a música que você gosta pede é uma música que você gosta tá enquanto isso deixa eu ler aqui o Márcio Bartolo bom dia Pascoal bom dia Frango Frito hoje tá sem papo mesmo né melhor ficar tocando música até as sete horas é isso que não vamos fazer escolhe uma música qual música que eu gosto a música escreve pode escrever pode falar Pais e Filhos Legião Urbana Pais e Filhos Legião Urbana Rochedo Barões da Pisadinha o Gilmar tinha que ser né John Lennon e John Lennon John Lennon Sky como é que é John Lennon fala aí John Lennon Skyline Pigeon não não é o John Lennon Skyline Pigeon é do Elton John Elton John Skyline Pigeon é qual que foi a outra aqui o Gilmar Barões da Pisadinha e o primeiro foi o Mauro qual que foi o que o Mauro falou Pais e Filhos ah é Pais e Filhos do Legião Urbana então vamos fazer aqui um Nonas Tripa é vamos conversar com o Skyline Pigeon Skyline Pigeon do do oh caramba do do Elton John Skyline Pigeon do Elton John né o Barões da Pisadinha enquanto isso eu vou procurando a outra Barões da Pisadinha Rochedo enquanto vai tocando aqui o o Skyline Pigeon Rochedo coisa tétrica acabamos de ouvir Nonas Tripa agora foi o Nonas Tripa que foi no finalzinho você põe as três junto vai dar o Nonas Três aí vai ser Nonas Tripa três músicas emboladas uma na outra é uma ideia besta pra poder matar tempo enrolar os outros também conhecido como vitamina musical que negócio que você coloca mamão laranja água açúcar mais o que banana você acha que deve que deve ir banana o a vitamina só de jeito que você é bobo é banana mais o que é abacaxi bota uns pedaços de abacaxi também e mistura tudo e faz uma vitamina musical aí fizemos aqui no final do Nonas Tripa a vitamina musical farta de assunto meu Deus do céu ajuda nós aí fala aí Pablo esse é o Acorda Pascoal três músicas sem a menor conexão uma com as outras nada uma parando pra começar a outra pra terminar e entra o refrão da terceira e entra a quarta meu Deus esse programa tá cada vez mais esquizofrênico é esse é o Nonas Tripa esse é o bom dia esse é a pandemia isso é a pandemia isso aí é o é o é o coronavírus tá deixando todo mundo doido aí ainda tá o programa tá ficando doido também tá todo mundo doido por causa da vacina é a vacina é o Coroca Vírus é os troços Show Nastripa Show Nastripa ô ô Roger fala aí Roger vamos lá Pascoal bom dia bom dia bom dia menino de ouro ô Pascoal esse Nonas Tripa aí é legal viu gostou agora você seria um homem morto no passado quando a gente ficava pra gravar alguma música que tava tocando na rádio a gente ficava puto da vida pra não vir um comercial e falava o nome da rádio imagina você fazendo isso aí no passado o pior que eu já fiz não era bem o Nonas Tripa não era outra coisa mas era mais ou menos uma coisa assim você botar a música e falar em cima da música só de sacanagem sabe como é que é? é bem só de sacanagem é porque tinha uma época que a gente usava música de fundo não é tipo aqui tem uma trilha aqui essa trilha fica aqui de fundo então assim a gente botava uma música que todo mundo queria ouvir tipo essa aqui você pode diga aí bom dia Pascoalito esse Alessandro você sabe quem que é né? é o do Mozão Mozão é aquele que pede música aqui a gente esquenta a marmita e ele come entendeu? nós esquentamos a marmita pede a gente pra esquentar a marmita pra ele a gente esquenta ele come bom dia Flango Flito fala o Arley bom dia aqui é o Alessandro Bittencourt eu sei do Mozão do Mozão eu falei Mozão tô torcendo pra chegar sexta-feira eu pedi aquela musiquinha marota obrigado pela ajuda sempre pedi uma musiquinha nós vamos invadir sua praia ultraja rigor toca aí Pascoal ó deixa eu te falar uma coisa com essa música aí você não vai lascar ninguém não tá? você pode esquecer sua mulher não vai gostar não vai ser o que? nós vamos invadir sua praia você tá pensando que você vai conquistar alguma coisa com essa aí você pode largar de mão pode muda o pedido que enquanto isso tá tocando de rando de rando de fundo aqui matar os outros de raiva nossa eu queria tanto ouvir essa música Pascoal eu sei falando aí na música o tempo inteiro é seis horas e vinte e três minutos agora seis e vinte e três o Marcelo Quitanilha andou aqui diga lá Marcelão bom dia Pascoalete bom dia Marcelete bom dia frango frito bom dia Pascoal você tá querendo acabar de vez com o programa mesmo né é você quer tu quer que a gente escolha uma música que a gente gosta pra você fazer essa salada mista aí exatamente você tá de brincadeira né Pascoal depois a turma te chama de louva a Deus de óculos aí você ainda fica achando ruim eu acho ruim mesmo eu falo que é a mãe eu na hora comigo não tem decisão tem resposta outro dia eu fiz um comentário com você a respeito de anos atrás quando a gente queria gravar uma música no rádio o locutor terminava no finalzinho da música ele botava a vinheta da rádio falava alguma coisa e estragava a nossa gravação imagina agora o cara que tá querendo ouvir a música que ele gosta você fazer essa mistura braba aí o objetivo é esse mesmo é fazer raiva terça-feira terça-feira é fazer uma raiva danada logo de manhã é ô Jura Pascoal essa porra não ficou legal como diria como diria como diria não como diz o Flango Flito que pola é essa ah Flango Flito que pola é essa meu Deus do céu eu lembro de a gente ligar pra rádio e falar pro cara pedir a música tal falar assim ó mas é pra gravar tá eu vou gravar não fala no meio da música não os agentes chegavam e falavam assim ó agora você que pediu a música vai gravar comigo e aí o cara deixava a música toda mas as vezes tinham botar uma vinheta da rádio no meio da música mesmo tá nem aí principalmente se a música tinha palavrão né não podia tocar metia a vinheta da rádio em cima do palavrão nós nós fizemos muito dessas barbaridades com o ouvinte coitado do ouvinte meu Deus do céu coitadinho do ouvinte por falar nisso aqui ó ficou faltando uma legal também aqui que eu tinha falado que é boa no final das contas é até divertido de qualquer jeito né dessa época de falar em cima da música de atrapalhar a vida dos outros botar vinheta tinha gente que ficava o dia inteiro com o gravador do aparelho de som lá na pause deixava o play rec e deixava na pausa na hora que aparecia uma música que a pessoa gostava ela corria ela soltava eu era assim é? eu era assim soltava a pausa pra gravar aquela música e depois na hora que ela tava terminando geralmente desligava antes também porque eu sabia que o locutor ia falar em cima a benção ia falar a benção a benção ia entrar em cima da música principalmente quando apareceu o FM que a M a turma já gravava muita fita cassete mas da FM então aquele somzão nossa o som puro de FM ficou louco na época né e até a Maria Teodoro a Ana Teodoro que a meio chará também falando oi bom dia tudo bem quero desejar uma feliz terça-feira pra todos nós já que você está tocando essa salada mista aí eu estou adorando tá gostando e me deu saudade dos escorpions ao escorpio adoro escorpio você toca aquela música esqueci o nome agora da música mas é a mais assim como é que eu vou explicar mais divulgada é uma música que romântica eu esqueci o nome agora mas você deve saber qual é a que foi mais divulgada aqui no Brasil tá ok desculpa aí a minha enrolação aí mas é que eu não sei o nome não tá bom beijo pra vocês aí mas quem sabe quem sabe quem sabe vamos ver se ela lembra de repente quem sabe ela lembra pensa um pouquinho eu acho de pasqual ah lembrou que é still loving you meu nome é ana teodoro de bacachá beijos ana teodoro de bacachá aqui ó still loving you então seria essa aqui do escorpio né still loving you e aí a música começa você vai falando em cima da música bom dia é esse momento que o locutor pega a cartinha e dá o recado do menino pra menina é seis horas e trinta e quatro minutos agora a Ana está mandando para o José Antônio com muito amor e carinho still loving you era nós e os rádios aliás no FM teve uma época que as rádios da moda né a moda era o locutor falar em cima da da introdução da música a gente recebia no texto no texto não no cartucho tinha lá e uma um bilhetinho em cima assim né uma escritazinha em cima é por exemplo trinta e dois segundos que era o tempo de introdução da música então era o tempo que você podia falar então você tinha trinta e dois segundos ali pra falar no começo da música a música ia começar igual os copos aqui tá começando aí o locutor muito bom dia um dia de sol maravilhoso pra você praia sol amor aí você que tá chegadinho com a gente na nossa sintonia vai curtir com a gente agora a música e na hora que terminava o que entrava entrava cantando aí a pessoa do outro lado ficava muito bem da vida a música era pra apaixonar é não e ela já vinha já vinha com a introdução já com raiva e o cara só avisava pra namorada pedia uma música lá na rádio tal hoje pra você lá aí vai escuta lá que aí o cara falava na introdução inteirinha da música e não falava o nome dele só falava que era a música mas não falava o nome dele muito bom meu filho muito bom o rádio tem histórias tem histórias é o Pascoal essa música do Scorpion sempre me lembra isso aqui um dos primórdios da internet quando era tudo mato e plantação de cancaiana nossa deixa eu ver o que deixa eu ver o que que ele que lembra ele aqui Crazy Singing Beards Still Loving You é Better Quality deixa eu ver aqui o que que é isso aqui Crazy Singing Beards o passarinho doido cantando A tremidinha na voz If you're gonna get all the way from the time I'll be trying to change the things that kill you in love Let the whole you play I know what you love You're so keeping the time Keep it away Still Loving You No fim o passarinho toma uma pedrada no coco gente muito bom a gente chegava do trabalho de tarde preparava uma fita deixava no ponto pra gravar aquela música o locutor falava em cima da música uma música que eu não consegui gravar em fita que eu tentei gravar na época era do Billy White Adinow Freese muito bonita né Vasco? não consegui traduzir não você conseguiu traduzir? não é o Marcos eu só aprendi que falou Pasco 4 3 isso o Marcos manda de novo aí a Karina mandou a Rainha Elizabeth atravessando o Mar Vermelho bora gente tamo chegando Moisés anda logo que esse sal esse sal tá me matando pelo amor de Deus atravessando o Mar Vermelho tá nóis o Henrique bom dia Pascoal manda pra mim um áudio da gravação do Steel Loving New por favor qual é essa essa é o Crazy aqui do Crazy Steel Loving New ou a a música a música mesmo tá fácil aqui na na internet nós achamos aqui com facilidade pois é ou é essa maluca essa maluca tá com um videozinho do passarinho cantando o passarinho Crazy Crazy Bird ah tá do passarinho o passarinho e o Crazy Bird faltando 18 minutos agora para as 7 horas da manhã faltou 18 pra 7 ô semana que não caba semana não caba semana difícil pelo amor de Deus olha gente essa é engraçada deixando ela tocar porque é engraçada demais vai Joel vai Joel o amor da minha vida com os dois pés pra cima sacanagem gritando vai Joel vai Joel daqui a pouco isso vira a vinheta tá todo mundo gritando falando na rua vai Joel vai Joel ai 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 faltando 11 minutos pra 7 horas amanhã aqui agora 11 pra 7 quem mais tá faltando ah o o linguiça também o linguiça hoje ainda não não fala diga lá de linguiça bom dia também Pascoal bom dia aqui é o linguiça linguiça tá acordado também aí tá acordado desde cedo agora então é capaz de eu levar alguma coisa pra vocês aí sabe por quê porque hoje é dia da gula ah é verdade falando que hoje é dia da gula cê não quis passar minha piada ontem não né passei já já tava faltando pouco tempo pra terminar o programa aí não deu tempo mais tava cochilando já mas eu até esqueci também a piada não é piada ruim a piada ruim pra dar bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia hoje o dia da gula hoje hoje é o dia da gula é o Cláudio de Diamantina bom dia Pascoal tudo bem mais um dia com Deus na frente Deus no comando Maria passa na frente segura nossa onda vai Joel vai Joel o Gilmar o Gilmar oito e quarenta vai Joel vai Joel eu conheci o amor da minha vida com os dois pés pra cima gritando vai Joel vai Joel essa é pra acabar fala a verdade é tudo culpa da polícia meu Deus do céu esse é o Éder que falou isso é tudo culpa da polícia bom dia Pascoal bom dia é esse programa tá ficando pirado mesmo tá ficando? o diretor geral da rádio ele assiste os programas não ele tá dormindo ele tá uma loucura total ele tá dormindo manda aí o nome dessa música aí do Vai Joel o nome da música todo mundo gostou do Vai Joel tá vendo que eu tô falando foi o Márcio Bartolo que mandou o nome da música Vai Joel né não deixa eu ver aqui ah não né não vai Joel vai Joel mesmo o vizinho policial é vizinho policial vai Joel pode procurar na internet você vai achar aí quem mandou foi o Márcio Bartolo é o Márcio Bartolo aqui ó se alguém perguntar quem mandou eu vou entregar o ser quentinho vou fazer igualzinho o Éder Lopes de Rir das Ostras dedo duro dedo nervoso vou entregar o ser quentinho ó quem mandou essa aí foi o o Márcio Bartolo que mandou da da Praia Rasa também ele é da Praia Rasa junto com não é da Praia Rasa acho que é da Praia Rasa também vou mandar você quentinho que você vai te entregar com vai Joel vai Joel vai Joel o amor da minha vida ô Pascoal oi eu tô rindo a beça aqui meu ex-marido se chama Joel safado sem vergonha todos em Joel vão gostar todos vão gostar dessa música vai Joel vai Joel olha eu vou te contar hein show de bola gostei muito gostei muito pelo menos né aí na introdução da música ficou show de bola agora vamos ver se você tá no pique mesmo esse Joel não ah é o acontecimento do dia hoje é o vai Joel essa foi boa é o Pascoal não se pode dedurar mais ninguém é você é um fofoqueiro não eu sou mesmo você falou aqui eu tô mandando passando pra frente ô Roger você não é Joel ô Pascoal Joel é nome de vômito o meu pai ele era chefe de vigilante aí disse que uma vez fazendo a ronda não é Joel não senhor chegou lá na guarita tinha dois dois vigilantes engatados que isso o vigilante percebeu que o meu pai tava chegando botou a mão no pescoço do outro vomita vomita só pra dar a entender que eles não tavam engatados não eles tavam ajudando o outro a vomitar tem essa cena amei essa foi ótima salvou o dia essa foi ótima o cara naquela situação ai vomita vomita nossa é muito boa vou te contar o Rodrigo Santana bom dia Pascoal toca uma do Renato essa do Bebe Negão do Renato não pode mais de jeito nenhum o Márcio Bartolho é da Praia Seca é da Praia Seca ai gente boa demais o o o Arley o grupo pediu pra te fazer uma pergunta gostei não você tá vendo aí você gostou da introdução do Joel não vai Joel vai Joel essa foi muito boa esse programa tem vida própria acabei de constatar aos noventa minutos o jogo muda completamente mudou mesmo aos quarenta e oito do segundo tempo aparece o Joel e salvo o assunto do dia você não tava esperando vai Joel, vai Joel vai Delícia ainda tem o Delícia pra coroar o negócio vai Joel vai Joel pôr o microfone pro Zaca deixa eu ver Zaca, fala pro pessoal gente, gente, gente bom dia pra todo mundo hoje é terça-feira hoje é dia da gula, viu Pascoal dia da gula, você come muito Zaca aqui, Zaca, fala em cima fala em cima da introdução da música aqui Zaca, vai, você tá de fone aí tá bom então, vamos lá coloca aí batatinha quando nasce espalha rama pelo chão menininha quando faz xixi não balança com a mão é igual W Brasil e agora também agora acabou vamos falando em cima da música que hoje o programa foi todo falando em cima da música o Flango Flito que pula é essa bom, Flango Flito até amanhã o Arley até amanhã Pascoal até amanhã ô galera amanhã nós voltamos com o assunto ótimo dia pra galera toda amanhã vem me limpar eu já acabei acorda Pascoal acorda Pascoal